Saí do estúdio e fui a convite da Ford acompanhar o lançamento do Edge ST, um utilitário esportivo premium que inaugura a gripe de alta performance Sport Technologies aqui no Brasil. E você acompanha agora a primeira parte da matéria. Apresentado no Salão do Automóvel de 2018, o Edge ST é o primeiro da linha de veículos especiais da Ford a desembarcar no Brasil. O design é mais arrojado para choques maiores com entradas de ar, grade frontal estilo colmeia, spoilers laterais, rodas 21 polegadas e faróis full LED formam o exterior do carro. O modelo é importado de Ontário, Canadá. Vale lembrar que agora só chega ao Brasil nessa versão. Anteriormente, ele vinha apenas na Titanium. E aí você me pergunta, o que significa a sigla ST? Vamos lá. Em todo o mundo, a linha ST Sport Technologies é sinônimo de esportividade, performance e tecnologia. Ela forma, junta com os modelos RS, Raptor e GT, a gama de veículos especiais da Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho da marca. Mas o que fez a Ford trazer essa máquina para o Brasil? Com a resposta, Adriana Carradori, gerente de produtos da Ford. Na realidade, para trazer o Edge ST, a gente sim analisou o mercado como a gente sempre faz nos nossos lançamentos. E a gente uniu uma grande tendência que a gente vê no mercado brasileiro com uma grande paixão do brasileiro. Então, a tendência é a tendência por SUVs e crossovers. Então, cada vez mais, esse segmento tem crescido no Brasil. Nos últimos cinco anos, a gente viu um crescimento de 60% nos SUVs e crossovers. E o brasileiro tem uma grande paixão por performance. Então, apesar desse segmento ainda ser muito pouco acessível para o brasileiro, é algo que a gente percebe que sempre que tem um lançamento, estoura em volume, comparado com o que vinha vendendo no ano anterior. Então, a gente resolveu unir essas duas grandes tendências e paixões dentro de um veículo só, lançando o Edge ST, que entrega não só todo o conforto e espaço de um utilitário esportivo médio, mas também a potência e a performance que todo mundo gostaria de ter num veículo. Ford Edge ST 2019 é oferecido em catálogo único com seis opções de cores. Azul topázio, preto vesúvio, vermelho vermon, cinza moscou, prata Dublin e branco Sibéria. O novo SUV segue a proposta de estilo da família ST. A grade dianteira preta estampa o logotipo da Ford no centro e o emblema ST em vermelho no canto. Na cabine, o interior preto com detalhes contrastantes reforça a proposta de esportividade do Edge ST. Os bancos, revestidos em camussa e couro, têm costura prata e logo personalizado. O volante com toque esportivo e revestido em couro, também com logo ST, e a soleira das portas com assinatura Ford Performance, são outros itens exclusivos. ST. Essas duas letrinhas, assim, juntinhas, tocam o coração daqueles que são apaixonados por carros mais potentes, com design mais arrojado e esportivo. A Ford lançou pela primeira vez um em 1997, o Mondeu. Hoje, ela lança para jornalistas, pela primeira vez na história, em um SUV, o Edge ST. 2.7 V6 Biturbo EcoBoost com 335 cavalos de potência, torque de 54.4 kgfm e, meus amigos, acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 6,2 segundos. É brincadeira? Não é não, sabe por quê? Eu testei e é uma máquina. A aceleração do Edge ST impressiona para um veículo do seu tamanho e peso com mais de 2 toneladas. O carro atinge velocidade máxima de 209 km por hora, limitados eletronicamente. E o tanque de combustível possui 70 litros. O porta-malas é considerado o maior da categoria, são 602 litros. E a tração integral inteligente AWD permite ao Edge ST rodar em qualquer condição de piso com alto padrão de segurança e performance. Ela seleciona automaticamente a tração em duas ou quatro rodas, de acordo com as condições de rodagem. O sistema multimídia é o SYNC 3, com tela de 8 polegadas e comandos de voz para várias atividades e navegador com mapas do Brasil. É compatível com o Apple Care Play e Android Auto, incluindo o espelhamento do Waze. Conta ainda com o sistema AppLink para acesso a aplicativos e assistência de emergência, que faz uma ligação automática ao SAMU em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível.